Olá, senhores, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal do Vencendo Concursos. Eu quero falar especificamente para você, especialmente para você que está interessado de emprestar esse concurso que você está vendo aí na sua tela, concurso do agente de organização escolar, ou simplesmente para você que ainda não conhece esse concurso, não sabe quais são as atribuições desse cargo e gostaria de conhecer alguma coisa a respeito dele. Eu tenho aqui algumas informações sobre exatamente esse concurso público que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Legal? Vamos lá. Então deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Bom, esse concurso foi autorizado, provavelmente ele vai ser feito pela banca VUNESP, aquele logo que você viu aí no início do seu vídeo. O Estado de São Paulo normalmente, quando realiza os seus concursos, ele faz por meio dessa banca examinadora, que é a VUNESP. Então o concurso foi autorizado, a banca examinadora do concurso anterior foi a VUNESP e a tendência é que ela seja mantida ainda para esse próximo concurso. O que mais que a gente tem aqui? São 1.935 vagas para esse concurso, a autorização é esse número de vagas que você está vendo aí. Isso aí, são 1.935 vagas e elas foram divididas segundo a autorização da seguinte forma. São 1.449 vagas efetivas mais 440 vagas temporárias. É claro que você tem uma dúvida, é óbvio, isso seria normal. Como é que eu faço? Eu quero prestar o concurso para a vaga efetiva e não para a vaga temporária? Ou simplesmente, não, eu quero fazer um concurso para a vaga temporária. Como é que eu faço? Bom, aí é o seguinte, essas informações, esses detalhes ainda não temos, porque isso só vai ser possível no momento em que o edital for publicado, porque é lá que você vai ver essas informações, lá que estarão dispostas as informações a respeito de como serão as disputas para as 1.449 vagas efetivas e como serão as disputas para as 440 vagas temporárias. Por enquanto, a informação que nós temos é essa daqui. Em relação a como vai ser realizado, isso nós temos que esperar o edital sair. Bom, mas veja bem, a gente não pode fazer isso agora, né, ficar aguardando o edital ser publicado, porque muita gente já vem se preparando para provas de concurso, então você tem que sair na frente, né, o concurseiro de verdade, aquele que vai ser aprovado de fato, existem uma série de pessoas que vão prestar concurso público, principalmente no dia de hoje, que a gente tem uma série de problemas aí com relação à crise financeira, que você sabe muito bem disso, né, estamos atravessando aqui um momento difícil do nosso país, claro que isso vai passar, é óbvio, né, que isso vai passar, mas nesse momento, com essa dificuldade toda, né, tem muita gente procurando um concurso público, isso é óbvio, a gente está nesse mercado, sabe disso. Então tem muita gente que está preparada, ou que vem se preparando de forma adequada, então você não pode levar em consideração o tempo, né, não vou esperar sair o edital para poder estudar, não faça isso, porque realmente não dá certo, eu já estou nesse mercado de concursos públicos há muitos anos, eu sei que isso não dá certo. Mais informações para você, então com relação a salários, aos vencimentos, né, o agente de organização escolar, ele tem um inicial de R$1.104,00 com uma carga horária de 40 horas semanais, ok? Muito bem. Você vai dizer para mim assim, pô, mas não é um salário ideal, né, não é um salário maravilhoso, de fato, você tem toda razão. Agora, preste atenção no detalhe, nós temos aí um momento, né, que eu já comentei com você, é um momento que a gente está atravessando uma fase muito difícil, e eu vou dar uma dica para você que eu já fiz isso, já aconteceu comigo, né, é algo particular, né, alguma coisa que eu quero contar particular, que aconteceu comigo. Eu já fiz um concurso para ganhar bem pouquinho, mas ele conseguiu me manter, né, me manter naquele período, um período que estava difícil, naquele período eu consegui ficar nesse concurso, fui aprovado nesse concurso, fiquei nesse período e consegui estudar para um outro cargo. Então é assim que você faz, o concurseiro de verdade, ele faz isso. Ele escolhe um concurso público, ele sabe que está esse concurso público a muito tempo de distância, ele precisa se preparar mais, mas quando surge uma oportunidade como essa, por exemplo, do agente de organização escolar, você tem um emprego garantido e você tem o salário fixo recebendo todos os meses, e você sabe que não vai ter problema. É assim que funciona o serviço público. Legal? O que mais então? Último concurso. Vamos lá, dar uma informação a respeito do último concurso. Então, sempre que você vai estudar para uma prova de concurso, quando esse concurso ainda não foi, o edital desse concurso não foi publicado, você pega o concurso anterior, isso é óbvio, né, pelo menos o anterior para você ter uma noção do que aconteceu. Bom, nesse concurso, que foi em 2012, ele foi dividido assim, 80 questões de conhecimentos gerais e específicos, e essas questões foram divididas da seguinte forma. Nos conhecimentos gerais, eles cobraram português, matemática e noções de informática. Quer dizer, são as matérias básicas, aquelas que você tem que estudar para qualquer concurso. E nos conhecimentos específicos, eles perguntaram a respeito da Constituição do Estado de São Paulo. Então, a gente já tem que começar a estudar isso aí, né? Matemática, português, noções de informática e essa Constituição do Estado de São Paulo, já tem que começar a estudar agora, porque depois sai o concurso, é publicado, e aí tem um monte de gente preparada e você vai ficar para trás. Então, o que você vai fazer? Você vai se preparar, vai se preparar da seguinte forma. Antes, eu quero mostrar para você quais são as atribuições de um agente de organização escolar. Você precisa saber o que faz um agente, para depois você começar a se preparar realmente, que eu vou mostrar para você como é que você vai fazer. Bom, o agente de organização escolar tem como objetivo desenvolver atividades no âmbito de organização escolar, obviamente. Essas atividades, elas estão relacionadas à execução de ações envolvendo a secretaria escolar e o atendimento a alunos e a comunidade escolar em geral, de acordo com as necessidades da respectiva unidade, ok? Então, essa é a atribuição de um agente de organização escolar, como o próprio nome diz, é para organizar realmente. Está vendo? Atribuição fácil, tranquilo. Então, vamos lá, vamos prestar esse concurso. Vamos garantir esse período aqui, para você se manter, continuar estudando para um próximo concurso. Então, para isso, você vai fazer o seguinte, agora sim, você vai acessar esse site aí, que você está vendo, aí na sua tarinha ao lado, www.vencendoconcursos, e esse site você vai encontrar o quê? O que você encontra nesse site? Você encontra questões comentadas em vídeo, questões da banca examinadora. Se você não sabe disso, eu vou te contar. Quando você vai estudar para um concurso, não basta somente você estudar a matéria, a disciplina, aquilo que está no edital. Você precisa conhecer quais são as características da banca examinadora. Então, aqui você vai ter questões comentadas em vídeo, olha que legal. Você pode assistir a esses vídeos, onde quer que você esteja, na sua casa, lá na hora do almoço, no seu trabalho, ou no ônibus, no metrô, tem lá um carro, está de passageiro, está lá no cinema, assistindo um filme, não está gostando do filme, o filme está chato, pega o seu celular, coloca o fone para não atrapalhar a galera que está gostando do filme, coloca o fonezinho e ouça e assista também as aulas, aí você vai se preparando. O que mais você vai ter aqui no vencendo o concurso? Você vai ter professores especializados, professores com anos de experiência, professores que estudam a banca examinadora, e eu também estou nessa, estou há muito tempo nesse cargo de professor para concurso público, há muito tempo, então a gente conhece como funciona, é claro que não existe mágica, né gente, isso é impossível, mas a gente consegue mostrar para você qual o caminho mais rápido, qual o caminho menos doloroso para você alcançar a sua aprovação. O que mais você tem aqui? Aqui no vencendo o concurso você tem aulas completas, de acordo com o edital, completas em vídeo, então você tem a aula, você tem as questões comentadas a respeito desse assunto, o que mais? Você tem um quiz em PDF, em vídeos, professor, o que é isso? Eu não sei o que é um quiz? O quiz é um treinamento, gente, são questões, a gente separa questões do edital, de acordo com o edital, da matéria do edital, coloca para você lá em PDF, você vai fazer essas questões, e aí depois você vai assistir aos vídeos desse quiz que você fez, e aí você vai verificar por que você acertou a questão, por que você errou, quais são as dificuldades, nós aqui, professores, vamos mostrar para você quais as suas dificuldades, quais os seus problemas, de acordo com a banca, de acordo com a questão, e vamos também, obviamente, lógico, trazer a solução para esses problemas, porque o nosso objetivo aqui, no vencendo o concurso, é isso. O que mais você tem lá? Material em PDF, quer dizer, você tem vídeo para assistir, que eu sei que você gosta de assistir vídeo, que é bem legal, é dinâmico, você tem um quiz também, que você tem essas aulas completas, e você tem um material em PDF, tem gente que gosta de ler, gosta de ter um material físico nas mãos, então aqui no Vencendo Concursos você vai ter. Legal? Vamos lá fazer esse concurso? Quer ser um vencedor? Então bora aqui para o Vencendo Concursos, porque aqui, aqui você, aqui você faz.